Você vai precisar de uma tábua de madeira, fita ou corda, esses rolinhos de papel, pedrinhas pra gente enfeitar, tesoura, uma caneta qualquer e cola quente. Então, vamos começar. Eu vou pegar a minha tábua, meu rolinho de papel e a minha corda e vou passar por aqui. E vamos amarrar aqui atrás. Vamos amarrar com um lacinho, porque você vai precisar tirar o rolo cada vez que acabar e colocar um novo. Ou você pode fazer de outro jeito que eu vou te mostrar também. Ó, ou você amarra aqui atrás e faz um lacinho e deixa ele assim. Ou você pega uma cordinha maior, faz uma amarração, passa pelo buraquinho, Vira Ó, você regula a altura que você vai querer deixar o seu papel. E aqui na frente você dá mais uma volta. Mais uma, cada fiozinho pra um lado e aqui na frente você faz o lacinho. E quando você deixar ali, o pé vai deixar assim. Agora você pergunta, tá, Paty, mas o papel vai ficar enrolando, ó, como é que eu vou fazer? Agora aqui vai entrar a nossa fita. Eu vou prender, só pra gente poder medir qual é a altura que vai ficar a nossa fita, eu vou pegar uma fita crepe e vou deixar marcado, preso esse papel, só pra eu poder fazer a medida dele. E meu rolinho paradinho aqui. A fita nós vamos usar pra colar e deixar ela paradinha. Então eu vou colar uma em cima e vou colar uma embaixo. Vou tirar a medida. Não precisa ir até o fim da tábua. E usando a cola quente eu vou colar essa fita aqui em cima e a outra aqui embaixo. Agora você pega a sua pedrinha, seus enfeites e escolhe qual cor você quer pra gente cobrir essa fitinha, pra dar esse acabamento. Então vamos lá. Vou colar essas pedrinhas. E se você quiser, você pode enfeitar o resto da sua tola também. Agora a gente vai fazer um fiozinho pra colocar a nossa caneta. Ou você pode simplesmente ou você pode simplesmente pendurar no seu fiozinho aqui do lado. Mas eu vou fazer um fiozinho só pra minha caneta. Ó pessoal, um truque. Como eu escrevo com a mão direita, então eu vou colar minha caneta do lado esquerdo. Porque se eu deixar aqui, a fitinha vai atrapalhar. Então eu vou pôr ao lado oposto da mão que eu escrevo. E tá pronta a sua tábua. Você pode enfeitar mais, você pode enfeitar menos, como você preferir. Você deixa ela em pézinha, apoiada na parede ou em qualquer outro lugar. E faz a sua listinha de compras. E fica assim. E quando preencher a lista, você só puxa e rasga. É só passar o papelzinho aqui embaixo novamente. Pendurar a sua caneta. E é isso aí. Curtiu o vídeo? Então clica no joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal e me diz o que achou aqui nos comentários. E um recadinho pra você. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!